Audio Jumbo Alô meu povo, tenho algumas dúvidas que quero compartilhar com vocês Como se escreve zero em numeração romana? Se depois do banho estamos limpos, por que a toalha é suja? Se os homens são todos iguais, por que as mulheres escolhem tanto? Porque a palavra grande é menor do que a palavra pequena? Quando inventaram o relógio, como é que sabiam a hora? Porque todo junto se escreve separado E separado escreve-se todo junto Por que o estabelecimento aberto 24 horas possui fechadura? Se o super-homem é tão forte e inteligente, por que usa cueca fora das calças? Agora me explica O mais importante O que é a vida? Para entender a vida, melhor você ter que ir a três locais Primeiro hospital, segundo prisão e o terceiro cemitério Porque no hospital você vai entender que nada é mais bonito do que a sua saúde Na prisão, você verá que a liberdade é a coisa mais preciosa que você tem No cemitério, você vai perceber que a vida não vale nada O chão que nós caminhamos hoje será nosso telhado amanhã Triste verdade Todos viemos com nada Iremos com nada Vamos, portanto, permanecer humildes E ser gratos e agradecidos a Deus Em todos os momentos E aí, como é que está seu coração? Como é que está a sua oração? Joelho no chão E rosto para a parede E agradeça a Deus por esse momento Por essa dificuldade Por essa esperança Por esse sonho E aproveite Enquanto você tem vida Porque a hora é agora